Alô! Olha bem, agora mais uma criança, Flora! Cadê a Flora? Oi, Flora! Flora! Como vai, Flora? Eu tô bem, o senhor! Nossa, você está elegante e bonita! Obrigada, o senhor também! Você mora aonde, Flora? Eu moro em São Paulo. Em São Paulo. Não é no Ipiranga, não, né? Não. Onde é? Na Moca? Não, é em São Miguel. São Miguel. Vamos aplaudir São Miguel! Quantos anos você tem? Eu tenho oito anos. Estou estudando? Sim. Em que série? Estou no terceiro ano. Estou no terceiro? Sim. Vai ser o quê? O olho dela é lindo. Vai crescer o quê quando eu crescer? Quando eu crescer, eu quero ser freira. Quer o quê? Quero ser freira. Freira? Vovô Raul, eu vim fazer três coisas. Três? Sim. Qual é a primeira? Cantar. A segunda? Evangelizar. O quê? Evangelizar. E a terceira? Ver o senhor. Ah! Quem que vai cantar? Hoje eu vim cantar tuas do centro do Frei Gilson, som do monte. Um beijo, Frei Gilson. Música maestre! Jesus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não nos amam. Quero te louvar, te engrandecer, me proclama a tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde foi, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Coloque Jesus no centro do seu coração. Jesus, eu confio em vós. Quero te louvar, te engrandecer, e proclama a tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde for, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Obrigada, vovô Raul! Criança é muito feliz, a criança! Flora! Linda Flora! Obrigada a vocês que são! Você não é Flora, você é uma flor. Obrigada! Vem cá, Flora, você é evangélica? Não, vovô Raul, eu sou católica, eu assisto terço todo dia e levo evangelho também. Essa música aí é católica? É, é católica, é do Frei Gilson, Som do Monte. Inclusive, um beijo, Frei Gilson, e um beijo pra todos os carmelitas! Gostei! Gostei bastante, tá? Obrigada! Você volte mais vezes, tá? Pode sentar. Obrigada, vovô Raul! Deus abençoe! Alice e Bia, vem cá!